Depois, tem uma infância com uma oficina de destruir com o senhor, a gente entra na imigração, a autobus editorial, é perante, esta infância enorme é o aifulado... Eu fui lhe para a dor... Eu consegui... Eu, 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 eu... Contado... Sou uma oficina... Eu bromei... Eu te vi, mas meus filhos a mim dividirem com as minhas coisas Que fazem qualquer coisa com os meus filhos Depois que comecei... Com 12 anos, fui para a famosha...